tinham liberação de 1,6 bilhões para Rio Grande do Sul. É para quem tinha anunciado 800 reais, 1,6 bilhões já deu uma aumentada. Não sei, não pesquisei, não fui atrás se isso aí dá para suprir todas as necessidades do povo lá. E esperamos que dê e que sobre para que o povo possa conseguir residência, móveis, roupa, porque perderam tudo. Pessoas perderam até, teve gente que morreu, muita gente na verdade, foi muita gente. Pessoas perderam casa, carro, móveis, tudo. Acho que algumas casas aí até recuperam depois que baixarem, depois das águas baixarem. Mas eu estava olhando aí a meteorologia e tem mais chuva forte, vento forte, tem mais coisa para cair ali. Tem bastante água para cair no Rio Grande do Sul. É triste, triste saber que a coisa tende a piorar lá e não melhorar devido às chuvas. Só que o governo já deve saber desse. Olha, em tais estados sempre existe um risco X de enchente. O que o governo deveria fazer? Não faz, né? Lá no Japão os caras faz prédio com esfera, faz as coisas, aqueles móveis, que é os pratos, que cola na parede. Para quando tiver um terremoto, as coisas não caírem, né? Aqui no Brasil não. Aqui eles preferem ficar dando um remedinho. Todo ano liberam um dinheiro para dar o remédio. Dá o remédio, dá o remédio. Só que esse remédio ele nunca cura, né? Ele fica só, alivia ali a dor momentânea. Que no caso, 1,6 bilhões pode aliviar a dor do povo ali. Esse ano ou até o próximo mês. Vai chegar o tempo de chuva. E aí? O que será desses estados que tem essa tendência aí de fortes tempestades, né?